A comunicação, ou mais precisamente a sua ausência, nos afeta quase todos os dias. E nós vivemos no período mais crítico das comunicações de todos os tempos. Porém, se não comunicarmos com eficiência e clareza, nenhuma tecnologia deste mundo nos ajudará a transmitir nossas mensagens. Veja aqui um exemplo bem-humorado das falhas de comunicação. Oh, Major, amanhã à noite, por volta das 21 horas, o Cometa Halley será visível nesta área. Um evento que só acontece uma vez em cada 76 anos. Bem, mas de colocar os soldados em forma no pátio e em frente à tendência, eu vou explicar a todos esse raro fenômeno. Se acaso chover, nós não poderemos ver o Cometa. Então coloque a tropa no teatro e eu lhes mostrarei filmes a respeito. Passe os detalhes para o Capitão. E é só isso. Oh, alô, Capitão, por ordem do Coronel. Amanhã às 21 horas, o Cometa Halley vai aparecer sobre o pátio e frente à tendência. Mas se chover, coloque a tropa em forma e mande todos para o teatro, onde este raro fenômeno terá lugar. Um evento que, como se sabe, só ocorre a cada 76 anos. Ah, como eu detesto ficar dando recado. Oh, Tenente, chegou bem na hora. Por ordem do Coronel, que aliás está em muito boa forma, às 21 horas de amanhã o Fenomenal Cometa Halley fará uma aparição no teatro. Mas caso chova no pátio da tendência, o Coronel vai dar uma outra ordem, o que só acontece a cada 76 anos. Mande o Sargento informar a tropa. É só isso. Oh, Sargento, descansar. Amanhã às 21 horas, o Coronel vai aparecer no teatro com o Cometa Halley. Um evento que só acontece a cada 76 anos. Se chover, o Coronel mandará o Cometa para o pátio da tendência. Oh, informe a tropa imediatamente. Oh, Sargento, descansar. 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 Muito bem, pessoal, atenção. Quando chover, amanhã às 21 horas, o Fenomenal General Halley, de 76 anos de idade, acompanhado pelo Coronel, vai dirigir um ônibus da cometa no pátio da tendência em plena forma. É só isso. Então, vamos lá.